Tem três processos, 48.500, 40.69, 2016 e 73. Prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação da Companhia Energética de Alagoas e da Companhia Energética do Piauí, em função de sua designação como responsáveis pela prestação do serviço público de distribuição de energia nos termos e condições estabelecidos pela portaria 388 de 2016 do MME. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Bom dia a todos. Por meio do despacho nº 3.540, de 2015, a ANEL recomendou ao Ministério de Minas e Energia a prorrogação das autógrafas da concessão da Companhia Energética de Alagoas, a CEAL, e da Companhia Energética do Piauí, Cepisa, dentre outras. O MME, acatando a recomendação, definiu as referidas prorrogações e convocou a CEAL e a Cepisa nos termos do artigo 11 para a 2ª Lei nº 12.783, para assinatura do novo contrato de concessão. No prazo de 210 dias, a partir da data de publicação do referido de despacho, em 22 de junho de 2016, foi publicada a medida provisória nº 735, estabelecendo diretrizes adicionais nos casos da não prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, quando o prestador do serviço foi pessoa jurídica sobre controle direto ou indireto da União. Em 26 de julho de 2016, expirou o prazo estabelecido para a CEAL e a Cepisa assinassem um novo contrato de concessão, a fim de formalizar suas intenções de se manterem como agentes prestadores do serviço público de distribuição de energia elétrica em suas respectivas áreas de concessão. A CEAL e a Cepisa, bem como as demais concessionárias do Grupo Eletrobras e a CEA, optaram pela não assinatura do novo contrato de concessão e abdicaram do seu direito de renovação da concessão. Nessa mesma data, foi publicada a portaria MME nº 388, aprovando os termos e as condições para a prestação de serviços públicos e distribuição de energia elétrica por órgão e entidade da Administração Pública Federal, convistos a garantir a continuidade da prestação de serviços até a assunção de novo concessionário, nas áreas cuja concessão não tenha sido prorrogada nos termos da Lei nº 12.773. Em 3 de agosto de 2016, foram publicadas as portarias 423 e 424, as quais designaram respectivamente a Cepisa e a CEAL, como responsáveis pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e condições estabelecidos na portaria nº 378, até a assunção do novo concessionário. As portarias de designação estabeleceram que os reajustes tarifários para a Cepisa e para a CEAL fossem realizados de modo ordinário e com publicidade anual a partir de 28 de setembro de 2016. No entanto, de acordo com os contratos de concessão de serviços públicos de energia elétrica nº 4 e nº 7, ambos de 2001, o reajuste tarifário anual das duas concessionárias ocorre sempre em 28 de agosto. Logo, as tarifas resultantes dos reajustes anuais de 2015 da Cepisa e da CEAL, homologadas respectivamente pelas resoluções nº 1949 e 1984, encontram-se vigentes no período de 28 de agosto e 27 de agosto, e precisam ser prorrogadas até a data de 27 de setembro para que possa entrar a nova tarifa. Em 15 de 8 de 2016, foi sorteado o relator. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 3 a 11, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela Diretoria. Então, com a publicação das respectivas portarias a 423 a 424 do Ministério de Minas e Energia, objetivando a garantia da continuidade da prestação de serviços até a assunção do novo concessionário nas áreas de concessão da Cepisa e da CEAL, essas distribuidoras tiveram alteração da data de aniversário contratual, sendo necessária a publicação de ato específico para prorrogar a vigência das atuais tarifas de aplicação até a nova data estabelecida. A tabela 1 a seguir indica a resolução homologatória vigente e o período em que as tarifas atuais dessas concessionárias devem ser mantidas. Então, a vigência original e o período de prorrogação. Aqui é 27 do 9, né? De 27 do 8 a 27 do 9. Isso, né? E além das tarifas de aplicação, faz-se necessária a prorrogação de outras tabelas e valores constantes na resolução homologatória, que aprova o resultado do processo tarifário de 2015 das concessionárias, conforme a tabela 2 a seguir. Então, tem as tabelas prorrogadas, os itens ali. E devido à prorrogação das tarifas de aplicação, alguns direitos e obrigações acessórios relacionados com os processos tarifários precisam também ser estabelecidos nos casos em que a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo. Aqui destaco-se aqueles itens que têm seus valores associados à cobertura tarifária vigente e não possuem mecanismo de compensação de variação de valores, como é o caso das cotas mensais da CDE-Energia, da conta CR e da parcela mensal do custo de conexão DIT de uso exclusivo. Igualmente, a subvenção da CDE repassada pela Eletrobras às concessionárias relativas aos descontos tarifários do artigo 3º do Decreto nº 7.891, por terem valores atrelados às tarifas vigentes, também precisam ser objeto de prorrogação. Quanto à conta mensal da CDE-Energia e da CDE associada à conta CR, os valores foram definidos até o mês de competência anterior ao aniversário contratual antigo, tanto para a cobertura tarifária quanto para o recolhimento da Eletrobras e da CCR, respectivamente, conforme resoluções homologatórias 1857-1863. Deste modo, em decorrência das prorrogações das tarifas e como a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo, faz-se necessário estabelecer o valor das cotas para os meses adicionais, até o mês de competência que antecede a nova data contratual, conforme demonstrado nas tabelas 4. Então, se estabelece aqui o valor mensal correspondente à CDE-Energia e o correspondente à CDE da conta CR. Importante salientar que os valores das cotas mensais da CDE-Energia e da CDE-Energia normal, aprovados por meio das resoluções homologatórias 2004-2077, respectivamente, devem ser considerados apenas a partir da competência do processamento do reagisto ou revisão tarifária ordinária na respectiva concessionária, ou seja, observada a sua nova data de aniversário contratual. Com relação à subvenção da CDE para a cobertura dos descontos tarifários concedidos pela concessionária, seus valores foram fixados nas respectivas resoluções homologatórias de 2015, com vigência para a competência no período de referência original, ou seja, por apenas 12 meses, não considerando as novas datas do aniversário contratual. Ocorre que o valor da subvenção da CDE apurada em cada ano é composto de duas parcelas, sendo a primeira referente ao ajuste do ano tarifário anterior, e a segunda parcela relativa à previsão para o período tarifário subsequente. A parcela relativa ao ajuste deve se exaurir no período de 12 meses, não podendo seu valor ser prorrogado. Sendo assim como a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do aniversário antigo, mais de 12 meses, faz-se necessário estabelecer o valor a ser repassado pela Eletrobras em relação aos meses adicionais até o mês de competência que antecede a nova data contratual, o qual deve corresponder apenas ao valor mensal da previsão. E aí esses valores estão discriminados na tabela 5. O fim cumpre informar que, por estarem sendo prorrogadas as tarifas de aplicação de cada concessionária, nas quais estão contidos todos os componentes financeiros contemplados no cálculo tarifário de 2015, as diferenças de receita a maior ou a menor decorrente do fato de ter havido faturamento desses itens financeiros no período superior a 12 meses, serão devidamente examinadas caso a caso para fins de reversão no cálculo tarifário a ser processado na nova data de reajuste. Então, pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.040.69.2016.73, voto por porrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pela Companhia Energética de Alagoas, SEAL e Companhia Energética do PIOIC PIS, até 27 de setembro, conforme resoluções em anexo. É o voto. Em discussão, Thiago, eu me confundi tudo com essas datas. Qual é a nova data do aniversário versus duas? É 28 de setembro. Aí a tarifa tem que ser prorrogada até um dia antes. A portaria de designação colocou 28 de setembro? Isso. Ah, não foi 31 de agosto, não? Não foi 31 de agosto que é a revisão de 2017. Quer dizer, então o ano que vem vai ficar um intervalo menor do que um ano. Quer dizer, postergou o reajuste para 28 de setembro deste ano e a revisão carimbou 31 de agosto de 2017. É porque também nesse caso dessa, em particular, dessas duas, não havia tempo hábil entre a designação e o cálculo da data original. É isso, por isso que isso fechou. Para as demais não houve a mudança, porque ela já estava um pouco mais à frente. Ah, sim. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por prorrogar o prazo da vigência das tarifas atualmente praticadas pela Companhia Energética de Alagoas, CEAL, da Companhia Energética do Piauí, CEPISA, até 27 de setembro de 2016, conforme resoluções. Próximo item.